Ano vai, ano vem, e o iPhone segue como um objeto de desejo. Mas o que comprar? O iPhone 14, novo e mais caro, ou o iPhone 13, que é um pouquinho mais barato? Nesse vídeo eu vou falar, claro, dos dois iPhones, o iPhone 14 e o iPhone 13. Os dois tem o mesmo tamanho de tela e pouquíssimas diferenças por dentro, que justificam ou não a troca de um pelo outro. O que muda? Pequenos detalhes, que fazem a diferença mais para quem vem de gerações anteriores do que do 13 para o 14. É sempre bom lembrar que a Apple controla todo o ciclo de produção do iPhone. Ela desenvolve o hardware e o sistema operacional, o iOS. Dessa forma você consegue ter uma experiência muito mais integrada. Por exemplo, a bateria conversa melhor com o software e isso tudo é otimizado para ela durar mais no fim do dia. O dono de iPhone no Brasil também pensa no valor de revenda, já que o celular acaba tendo muita atualização pela Apple. Só para dar um exemplo de como isso funciona, o iPhone 8, que foi lançado lá em 2017, já está rodando o iOS 16, que é o mais novo e está presente no iPhone 14. Mas se você não sabe qual dos telefones eu estou falando, não tem problema. O 13 e o 14 são quase iguais mesmo. Para dar um exemplo, o iPhone 14 é um pouquinho mais espesso e um grama mais leve, que não faz muita diferença. Mas dá para perceber essa diferença quando você bota a capinha de um no outro. Quando eu boto a capinha do 14 no iPhone 13, ela cabe direitinho. Quando eu boto a capinha do iPhone 13 no iPhone 14, aqui fica sobrando, quer dizer, dá para ver que ele é um pouquinho mais grosso. A tela, como eu já disse, tem o mesmo tamanho e a mesma tecnologia, que é uma tela com tecnologia OLED. Por dentro eles usam o mesmo chip da Apple, o A15 Bionic. A diferença de desempenho é muito pequena de um para o outro. A câmera segue com 12 megapixels, também com pequenas diferenças entre um modelo e outro. E agora eu vou dar dois exemplos de coisas diferentes que tem entre o iPhone 14 e o iPhone 13. O iPhone 14 tem um modo chamado ação. Então, quando você liga o vídeo, tem um botãozinho na tela que você aperta. E se você precisa correr, perseguir um cachorro, ir atrás de uma criança, fazer alguma coisa que demanda movimento, o vídeo fica estabilizado. Isso não acontece com o iPhone 13. Só tem um recurso que existe no iPhone 14 Pro, que é o modelo mais caro e profissional, que é o Photonic Engine, que ajuda a melhorar as fotos em ambientes com pouquíssima luz. E na parte do software em geral, o iPhone 14 tem um modo de ligar para o serviço de emergência. Ele detecta se você está em um acidente de carro e liga para o serviço de emergência. Isso funciona no Brasil e, curiosamente, nos Estados Unidos, muita gente foi andar de montanha-russa em parques de diversões com o iPhone 14 e esse modo de segurança ativado. E durante a montanha-russa, o telefone ligou para a polícia. E aí, vale ir para o iPhone 14? Se você tem o iPhone 13, a resposta é não, porque a diferença entre eles é muito pequena. Os dois tem 5G, a câmera de 12 megapixels, é muito sutil a mudança de um para o outro. Mas se seu iPhone é mais velho, como o iPhone 8 ou o iPhone 11, vale a pena, porque a câmera é melhor, o 5G está presente, que não está presente nesses modelos mais antigos, e a bateria e o desempenho vão ser bem melhores. E, finalmente, para ler o teste completo dos dois iPhones, vai lá no Guia de Compras do G1, que tem um texto completo para vocês. Até mais!